Nesse vídeo vou estar falando sobre atualização e spoiler do Avatar World, mas antes de tudo já deixa muito like e se você é novo se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora lá! Hello galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito, muito, muito legal, porque galera, como vocês viram aí no início do vídeo, hoje vou estar falando sobre spoiler e também vamos falar sobre atualização. Bom, o Avatar World postou um pequeno spoiler mostrando aí sobre uma atualização e será que essa atualização vai estar chegando amanhã? Hum, interessante né galera? Então já vamos conferir tudo aí sobre esse spoiler, bora lá! Esse é o spoiler que o Avatar World postou galera e olha só, essa imagem aqui ela é dentro da cabine do avião né? Então olha que legal, tem muitos detalhes, tem lugar aqui pra guardar alguma coisa, tá vindo aqui no cantinho? E também tem essa aeromoça né? Essa atendente aí pra estar orientando a gente. Vamos continuar galera, é... aqui, olhando aqui, até aqui tudo bem né? Mas tem muita coisa aqui que dá pra chamar a atenção da gente, olha isso! Essa galera toda aqui está prontinha pra estar indo viajar. Então galera, pode ser que vamos ter aí uma nova cidade, olha que incrível! Eu vou apertar um pause assim gente e olha isso, vocês estão vendo aqui pro cantinho? Bom, eu vou dar um zoom assim pra vocês verem melhor. Olha bem aqui assim, tem um lugar aqui ó, que parece como se fosse uma ilha, sabe? Olha que grande esse local! E eu acredito que pra esse lado pode ser aqui a cidade do Avatar World, mas pra esse lado aqui vai ser... Galera, eu acho que eu já estou entendendo o que acontece. Esse canto aqui pode ser um pequeno aeroporto pra pousada do avião pra chegar aqui à praia. Isso mesmo galera, porque faz sentido! Olha só galera, que legal! Olha aqui as redes, os detalhes das coisas, as roupas ainda são iguais né? Que já temos, mas desse garoto aqui ó, onde tem essa florzinha aqui na cabeça, ele mesmo a gente não tem essa roupa. Então, vai ter roupas novas aí. Apesar que o chinelo dele também é novo. Olha aqui no cantinho os itens né? Pra fazer castelinho, deixa eu ver aqui mais. Bom, galera, tem muita coisa aqui ó, tapete, cadeiras, muita coisa que já dá pra ver aí, que são novos né? Que são coisas novas que vai estar chegando. Até o colar dele também é novo. Olha isso galera, um jet ski e olha que legal! Vamos poder colocar os bebezinhos aqui pra andar com a gente aqui na praia galera, eu amei! E aqui é o final do spoiler. E mostra aqui um navio também, será que vamos poder andar de navio também? Hum, interessante hein galera? Já estou muito animada aí pra chegada dessa atualização. Eu vou voltar aqui porque eu percebi uma coisinha, deixa eu vir mais pra cá. Pera aí galera, eu vou vir aqui ó. Eu olhei bem aqui nesse cantinho e eu acho que esse canto aqui é um aeroporto. Porque vocês sabem que o avião precisa pousar né, pra gente né, tá indo ao destino, onde a gente quer escolher ali pra viagem. Então vai estar pegando né, a gente lá naquele aeroporto grandão da cidade e vai estar trazendo a gente aqui nesse aeroporto menor. Dá pra ver que ele não é tão grande ó, ele é menor. Então pode ser aí um aeroporto assim só pra chegada né, pra receber aí o avião. É, olhando aqui também ó, tem uma ponte, hum, interessante também. E aqui galera, umas montanhas. Então pode ser aí que também vamos ter acesso a essas montanhas. Mas uma coisa mesmo que me chamou a atenção foi esse local aqui ó. Vai ter um lugar só pra comer, tá vendo galera? Onde tem essa florzinha aqui ó, pode ser os dormitórios né, aonde vamos estar aí dormindo. Bom, tem muita coisa nova aqui. Fora que na beira da praia vai ter muitas coisas legais. Bom galera, como vocês viram aí no spoiler, mostra o aeroporto. Por que eu falei que lá poderia ser um aeroporto? Porque lá tem essa mesma imagem que está aqui ó, tá vendo? Como se fosse... Ai galera, eu não sei como que se fala esse negócio aqui. É como se fosse um radar né, pra puxar o radar ali do avião, sabe? Eu não sei se eu estou certa, mas eu acho que é mais ou menos isso. E então ali naquela imagem do spoiler, também estava mostrando um desse. Então pode ser que sim, vamos ter aí um novo aeroporto pra chegar o avião né. Pra ele pousar ali e a gente conseguir estar indo até a praia. Porque ali naquela montanha, vocês viram que tem assim como se fosse uma ponte igual a esta? Então, bem interessante né galera? Olha galera, eu confesso pra vocês que essa atualização vai ser demais. Lembrando também tá galera, que toda semana vamos ter aí atualização. Essa semana teve atualização dessa roupa que foi na terça-feira. E amanhã vamos também ter novos looks tá? Então eu não sei se vai ser dessa loja aqui, ou se vai ser do pacote. Mas vamos ter looks novos também galera. Porque como eu mostrei pra vocês no vídeo do spoiler anterior, teve aí algumas mudanças né. E agora vamos ter semanalmente looks novos né. Então é bem legal assim, além de ter uma atualização, vai chegar looks também. Bom galera, o que vocês acharam aí desse spoiler? Vocês estão animados pra chegada aí desse avião? Bom, deu pra ver aqui que agora na próxima atualização, atualização, vamos ter acesso aí ao avião e também vamos poder estar viajando. Olha aqui ó, tem esse local aqui também, mas não tem nada a ver com a imagem né. E também em breve vamos ter um lugar ali pra neve. Bom galera, eu estou muito animada pra chegada aí desse avião e pra chegada dessa praia. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. E vamos poder fazer aí muitas viagens com a nossa família aqui do Avatar World. Comenta aqui embaixo quantos bebês e quantas pessoas tem aí na sua família aqui do Avatar World. Que a Má vai gostar muito de saber. Bom galera, uma coisa que eu acho que poderia vir aí né, que não demorasse muito, fosse algum spoiler sobre a porta de sapinho. Mas até agora não temos nenhum spoiler né, então o que nos resta é estar aguardando mesmo. Fora que também tem outros lugares pra estar atualizando né. Eu sei que a sala do diretor já atualizou, enfim né. Ela já está atualizada, tem vários segredos bem legais. E claro, se você não sabe de nenhum segredo, dá uma olhadinha aqui no canal. Que tem vários segredos legais. E cada atualização a Má sempre está mostrando os segredos pra vocês. Mas outra coisa também que eu acho que muitas pessoas esqueceram. Foi aqui dessa loja galera. Tem esse local aqui onde fica essas vitrines, sabe. Onde tem esse sapato, essas camisetas, o skate, enfim. Até agora não tem nenhum segredo que a gente consegue estar fazendo né. Pra ter acesso a esses itens. Então eu acho também que, sei lá, poderia chegar também algum segredo aí pra gente estar desvendando né. Essa loja né. Porque os itens também é bem fofo né. Mas enfim, é muita coisa legal. Lembrando que temos aqui um ponto de ônibus pra ser liberado. Temos aqui uma estação que com certeza, eu acredito que vai ter uma estação aqui também. Porque já tem um localzinho aqui de estação né. Então vai ter três locais né. Vai ter aqui essa estação, que ela já vem até essa antiga né. E da antiga também vai poder estar vindo até aqui o aeroporto. E o ônibus, vocês sabem que tem um ônibus né, pra ser liberado. Que é o ônibus roxo, que até agora não foi liberado. É esse daqui ó, já tem o amarelinho né. Que é o escolar, mas está faltando esse daqui roxinho. E ainda não sabemos quando que vai ser liberado. Então vamos torcer aí que nas próximas atualizações venha alguma coisa mostrando que em breve pode estar chegando aí pra gente né. Bom galera, eu gostei muito aí desse spoiler que eu mostrei pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês estão animados? Já arrumaram a mala de vocês? Já arrumaram tudinho pra vocês fazerem uma viagem incrível pra praia? Porque como vocês viram, vamos ter praia sim, aqui no mundo do Avatar World. Então eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz quando chegar essa atualização. Bom, eu espero que vocês gostaram do vídeo. E se você ficou até o final, comenta aqui embaixo o praia, que a má vai te dar três coraçãozinhos. Mas se você não comentar praia, a má vai te dar apenas um coraçãozinho. Então ó, bora comentar. Obrigada a todos vocês, que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí